Fala meus amigos coetilheiros, sejam muito bem vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil Você está na turma do quadriciclo O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe do C-Force 625 Antes disso, se liga aí na camiseta que eu estou utilizando, camiseta da turma do quadriciclo O meu escritório é na trilha e o seu escritório, se liga aí aqui embaixo na descrição do vídeo Tem o link da loja da turma do quadriciclo E lá você pode adquirir essa camisa aqui, esse boné e também as camisas com proteção UV para trilha Vem com a gente que vem vídeo top para você a partir de agora Vamos lá! Agora com a GoPro na mão, eu vou começar a mostrar para vocês o detalhe do quadriciclo Se liga aí para vocês conhecerem tudo sobre o C-Force 625 Vamos lá! Começando aqui pelo farol do quadriciclo O farol é em LED Lembrando que o quadriciclo já está usado Então já está com resquícios de uso Eu vou mostrar para vocês ligar aqui Estou ligando o farol agora Então o farol tem as modalidades aqui em cima Aqui ó, o detalhe Eu venho aqui para cima agora e mostrar para vocês O farol, ele tem aqui o só lateral Aqui desligado, fica só o LED diurno Farol normal e farol alto Então de um em um aqui, ele está desligado Agora, então vocês vão ver no detalhe aqui Ele desligado Agora, só o diurno, LED diurno Depois o normal agora E por fim Na verdade aqui é o normal E por fim o farol alto Então ele aqui todo ligado Muito bonito o farol Aproveitando aqui, já verificando O radiador com essa grade frontal Ela protege bastante aqui O radiador Vocês podem ver o radiador muito limpo Isso de fato tem uma vedação muito boa Tenho notado nas trilhas Uma vedação e a temperatura do quadriciclo baixíssima Então muito também pela vedação Que tem na parte frontal do quadriciclo Especificamente aqui, vocês veem também Um pouco de sujeira, como eu disse Está utilizado o quadriciclo Mas aqui tem o guincho elétrico Esse guincho vem com essa proteção aqui Esse guia de cabo É justamente para evitar que você machuque sua mão Quando for recolher ou retirar o guincho Esse guincho, ele suporta até 1.400 kg de tração Então um guincho muito bom Original também dos quadriciclos C-Force Da CFMoto Então aqui também na parte frontal Temos uma suspensão a óleo Essa suspensão muito boa Com diversos níveis de regulagem Como vocês estão vendo aqui Junto com o quadriciclo Também vem a chave de regulagem da suspensão Jogo de roda De liga leve Com freio A disco nas quatro rodas Um conjunto muito bem estruturado Muito bem feito Toda a parte frontal Aqui do quadriciclo Ainda aqui na frente Nós temos um bagageiro Muito bom Muito resistente Ele é bipartido Então essas partes são removíveis E mostrando aqui para vocês Ainda na parte frontal Essa tampa aqui a gente pode retirar Vou suspender aqui Suspendendo aqui Tanto de cá Tira para cá também E é só puxar para trás Aqui A gente tem acesso A parte frontal Vou retirar aqui Eu vou subir aqui Subir aqui também Levanto aqui um pouquinho Aqui também retiro Muito simples Com uma mão só Tirando aqui E A gente já tem acesso A parte do radiador Vocês estão vendo aqui de fato Que o quadriciclo já está em uso Aqui fica o reservatório do fluido de freio Aqui o líquido de arrefecimento Onde se coloca o líquido de arrefecimento E aqui a caixa de fusível Que você tem acesso muito fácil Diante do que você tira Essa capa protetora Aqui E logo aqui abaixo O radiador Como vocês estão vendo Bastante limpo Para colocar Mesma coisa Coloca aqui Primeiro encaixa aqui Em cima Encaixou aqui Depois embaixo E por fim Só colocar aqui Novamente A tampa encaixa Primeiro essa parte de baixo E na sequência Desce aqui Fechando E está pronto A parte dianteira Então Está aqui O farol lindíssimo E a parte dianteira Que vocês acabaram de conhecer Na parte central Do quadriciclo A gente já vê aqui O quadriciclo C-Force 625 Aqui nós temos O câmbio do quadriciclo O câmbio Dos quadriciclos CF e Moto Eles são na parte Esquerda do quadriciclo E os outros quadriciclos Como Canan Polares Automáticos São sempre do lado direito Do quadriciclo Lembrando que esse câmbio Tem uma trava De segurança aqui Que a gente pode Simplesmente acionar Com a chave reserva E ela vai gerar Um pino aqui Que ultrapassa E evita Que se passe em marcha É uma trava De segurança Então muito bom Também Esse quadriciclo Assim como todos Os demais quadriciclos Da CF e Moto Da linha C-Force Vem aí De série Com tomadas 12V E também Tomadas USB Justamente Para você carregar Celular Carregar GPS E assim por diante Então muito bom Aí também Essa funcionalidade Disponível Nos quadriciclos CF e Moto Juntamente Com as informações Que tem aqui Do quadriciclo Uma coisa Importantíssima Também aqui Que tem nesse quadriciclo É justamente A posição E o tamanho Do local Onde se coloca o pé Tanto para o piloto Quanto para o garupa Então muito bom Muito espaçoso Isso gera Um conforto Muito bom E muita gente Reclama aí De fato Da temperatura Desses quadriciclos Do motor Especificamente O 625 Ele tem essa proteção Aqui É uma proteção Plástica do motor E eu particularmente Não senti Aquele calorão Na perna Que todo mundo Reclama Eu vou fazer Outras trilhas Com esse quadriciclo Mas ainda assim Ele não tem Aquele calor Excessivo Que tem Nos quadriciclos Automáticos Que muita gente Reclama Eu vou testar Mais uma vez Para ver Se realmente esquenta Mas a princípio As duas trilhas Que eu já fiz Não senti Nenhum calor Na perna Juntamente Juntamente Com o conforto Desse quadriciclo Tanto para o pé Facilitar para o piloto Como a temperatura Do quadriciclo Aqui na parte Da perna Tem também Aqui o banco Do garupa Então é um banco Muito bem construído Com almofada Muito flexível Isso dá um conforto Maior Para o garupa Tanto o garupa Quanto o piloto Aqui também Então é um banco Muito confortável Com apoio de braço E o apoio Das costas Isso de fato Dá um conforto Muito maior Para o garupa Que tem aqui Um ponto Específico De apoio de pé Também um ponto Excelente De conforto Eu vou ligar agora O LED Só para vocês Terem noção De como é Esse LED Ligado Vamos lá Aqui a gente Já vê o LED Aceso A traseira De fato Tem esse LED Muito bonito É uma traseira Muito diferente De todos os quadriciclos Que a gente costuma ver Atrás também Nós temos Aqui Esse Tem aqui Para guardar coisa Geralmente aqui Você guarda cinta Guarda Ferramenta Então muito bom também Esse reservatório aqui Então Fechando aqui A parte De suspensão Traseira Muito boa E Robusta E robusta Também Vocês veem Que ainda tem Alguma coisa Melado De fato Do quadriciclo Mas Do uso Realmente Então Esse quadriciclo Já vem também Com a bola De engate Original Se você quiser Tirar Aqui É só puxar O pino Puxa Essa trava Aqui E tira Ele todo Para quiser Lavar E assim Por diante Então Muito Muito bem Estruturado Também O quadriciclo E De fato Tem Tem aqui Também Essa parte De segurança Aqui Essa parte De ferro Tem Tanto Na dianteira Quanto Na traseira Isso Evita Que você Bata Com outro Quadriciclo Aqui Por exemplo E venha Quebrar Essa lanterna Central Aqui em cima A gente Já vê Do lado De cá Direito A gente Tem O CVT Na verdade Isso aqui É uma Tampa Do CVT O CVT Está Por trás Dessa Tampa E Na verdade Esse aqui É o CVTEC É uma tecnologia Muito diferente Do CVT Normal Ele tem Uma precisão Muito maior No uso Do CVT E consequentemente Tem um torque Maior Na saída Então o CVTEC De fato É uma Tecnologia Muito boa Aí desenvolvida É uma Tecnologia Canadense Que está aí Diante De todos Os quadriciclos Da CFMoto E também Dos UTVs Então muito bom Aqui na parte De cima Tem um Reservatório Para você Pode guardar Celular Chave Comida Qualquer coisa Então muito bom Aqui também É uma vedação Muito boa Inclusive E aí Fica Um ponto Agora mostrando Para vocês A funcionalidade Do painel E também Os botões De acionamento Do guidão Tanto na parte Esquerda Quanto Aqui no lado Direito Então Vamos lá Agora o primeiro passo É ligar o quadriciclo Aqui Então Ligou o quadriciclo Ele já aciona O painel Porém Porém Ainda não foi injetado O combustível Por que Porque ele tem O corta corrente Aqui na parte Esquerda No punho Tem aqui O corta corrente Tem aqui A buzina Logo abaixo Aqui Aqui o pisca Alerta Então Clicou Aqui no pisca Alerta Já está Piscando Aqui no painel Ok Os dois Aqui pisca Alerta Eu vou Desligar Aqui agora E também Aproveitando A seta Para a esquerda Aqui Esquerda Está piscando Lá no painel E para a direita Também Piscando Lá no painel Voltou Normal E agora Para acionar A ignição Eu simplesmente Vou apertar Nesse botão Laranja Aqui É o corta corrente Ele vai Emitir combustível Para a câmera De combustão Então vamos lá Ok Já acionou A bomba Já jogou O combustível E agora Simplesmente Ligar Nesse botão Verde Muito bom Então já ligou Aqui Aqui no 4x4 Não está ativado Ainda Vocês estão vendo Aqui que só Está preenchido O pneu traseiro E agora A gente vai Acionar o 4x4 Como é que a gente Vai fazer isso Eu vou estar colocando Aqui Ele está em P Eu vou estar colocando Ele aqui Em H Ok E aqui É o botão De acionamento Do 4x4 Então Eu vou clicar Nesse botão E no painel Vai Preencher As duas rodas De cima Então Acionei aqui Já acionou Eletronicamente Eu só vou dar agora Um acelerado E vocês vão ver Que vai preencher Vamos lá Opa Aê Já está aqui Preenchido agora As quatro rodas Com o 4x4 Acionado Então é assim Que se aciona O 4x4 Voltando Para cá Também temos A funcionalidade De bloqueio De diferencial Então Joga para a direita Aqui E é ativado Esse botão Para acionar O bloqueio De diferencial Tem que apertar Tem que apertar Nele Então Observe aqui Que está Sem o xizinho Na bolinha Do meio Eu vou acionar Agora O botão Aqui Acionei Automaticamente Já começa Aqui Já está Acionado Com o xizinho Aqui no meio Do diferencial Dianteiro Caso Fique Piscando É só você Acelerar um pouco Que ele vai encaixar Enquanto ele não tiver Encaixado O bloqueio De diferencial Ele permanece Piscando Ok Até que seja Acionado Então Aqui a funcionalidade Eu vou Voltar aqui Voltei Clicou Ele já tira aqui O xizinho Da animação Né E simplesmente Eu vou voltar aqui Para o 4x2 Eu vou clicar aqui E automaticamente Vai Desativar lá O 4x4 Como vocês viram Agora Então Muito simples Aqui também Recomendado Inclusive Que só Acione O 4x4 Com o quadriciclo Parado Sempre Parado Para não queimar O motor De acionamento Do 4x4 Beleza Para desligar O quadriciclo Não precisa Vim direto Na chave Então A chave Está aqui Vai no Corta-corrente Que é o recomendado Aperta aqui Aperta e solta Ele desliga O quadriciclo Tá Aproveitando Aqui No painel Mostrando aqui Para vocês O painel Ele tem O medidor De combustível Ele tem Também Aqui em cima A rotação Do motor O motor boa ou ruim né atualmente em 13.1 tá muito bom e aí a disposição do LED então o LED ele tem quatro funções quatro posições tem aqui ó ele escuro mais escuro né e vai clareando na medida do possível eu coloquei uma película protetiva aqui tá fumei então ele tá um pouco mais escuro então eu utilizo sempre no LED máximo em quatro aí né e por fim aí volta aí a colher a quilometragem total do quadriciclo atualmente com 287 km esse aqui é o painel lembrando que esse esse quadriciclo ele também dispõe da função de Bluetooth eu vou desligar o painel aqui e vocês vão ver aqui em cima ele piscando lá o Bluetooth então tá aqui ó piscando Bluetooth e essa função do Bluetooth se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso comenta aqui embaixo que eu vou explicar para vocês como funciona beleza e por fim esse quadriciclo ele tem uma tecnologia embarcada muito bom ele tem o famoso EPS né que é a direção assistida a direção elétrica especificamente aqui ó eu vejo que eu coloco muita força aqui para poder girar o guidão e ligando o quadriciclo aqui especificamente eu vou ligar ele aqui agora né ligou eu vou ligar aqui vou ligar no corta-corrente né acionou a bomba e agora ligar o quadriciclo beleza tava em H aqui né por isso que ele não tava ligando eu tive que pisar no freio para poder acionar o quadriciclo e simplesmente agora um quadriciclo ligado olha para isso aqui ó ó totalmente leve o guidão então a direção elétrica o famoso EPS como vocês estão vendo aqui ó é uma tecnologia fora da curva excelente e dá uma melhor dirigibilidade no meio da trilha para o condutor então muito bom a tecnologia aqui EPS a direção elétrica dos quadriciclos C-Force disponível aí no 520 L EPS no 625 e também no C-Force mil cilindradas volta para cá para a gente dar mais uma esplanada aí vocês viram aí muitas coisas boas desse quadriciclo e aí deve estar se perguntando né não tem nada que possa melhorar nesse quadriciclo lógico que tem como todo e qualquer equipamento no mundo tem coisas a melhorar aí né então eu identifiquei especificamente dois pontos aqui para este quadriciclo especificamente o primeiro ponto essa carenagem aqui ó dianteira ela tem uma certa vibração né então quando você chega uma certa rotação do motor ela começa a vibrar então em conversa aí com os engenheiros da CF moto do Brasil já foi falado para mim que foi resolvido o problema né isso de fato era uma pecinha só que um antivibração não é uma peça que se coloca aqui de para para evitar vibração que logicamente os novos quadriciclos já estão vindo com essa peça né antivibração então esse aqui especificamente não tava mas o novo já está vindo então problema resolvido o segundo ponto aí que eu acho uma boa melhoria é otimizar a retirada das carenagens desse quadriciclo para fazer a lavagem né então depois de cada trilha é recomendado que se faça aí uma lavagem completa do equipamento e de fato eu tive uma certa dificuldade para tirar esse essa carenagem e por causa disso eu também fiz um vídeo exclusivo sobre a retirada da carenagem que vai ao ar logo mais esse vídeo que vocês estão vendo agora então logo logo vai estar disponível aqui no cardzinho o vídeo de como retirar a a carenagem desse quadriciclo não é um tão fácil mas também não é nada de outro mundo que você não consiga fazer após ver o vídeo que eu gravei para vocês agora vou soltar para vocês a ficha técnica desse equipamento aqui o ser force 625 então eu tô aqui no meu celular uma filinha porque de fato não decorei mas esse quadriciclo aqui ele tem 270 milímetros da altura do solo então isso é uma altura muito boa para você passar em obstáculos não é como pedra como lama lama pesada você consegue passar com muito mais facilidade é um quadriciclo que tem 378 quilos seco ou seja sem nenhuma lama né do jeito que ele está aqui agora ele tem 378 quilos o tanque de combustível dele ele armazena 18 litros né e para você que não sabe a reserva dele é em média aí de quatro e meio a cinco litros então quando bater reserva no painel já saiba que tem pelo menos aí quatro litros e meio para você seguir aqui até o próximo posto né para abastecer o quadriciclo diante disso falando da parte de motorização né é um quadriciclo que tem apenas um cilindro né com quatro válvulas e ele é refrigerado a água ele tem 580 cilindradas e um total aí de 40 cavalinhos empurrando ele para frente com muita força força ele tem também o 4 por 4 normal e o 4 por 4 bloqueado como vocês viram no detalhe é uma tecnologia que está presente em todos os quadriciclos da cf moto né então é uma tecnologia muito boa esse de bloqueio de diferencial lembrando que esse bloqueio só deve ser utilizado aí de fato em linhas retas não é recomendado está girando o guidão quando o bloqueio diferencial estiver ativado beleza então esse quadriciclo ele é equipado o freio disco nas quatro rodas né ele tem suspensão independente nas quatro rodas não é o que é muito bom para dar um maior conforto para você piloto né e garupa também e vai em sua velocidade máxima até 95 km por hora e por fim esse quadriciclo está disponível em três cores né na cor cinza esse que vocês estão vendo aqui agora também na cor azul e por fim na cor laranja que são cores referência aí para todos os quadriciclos da cforce né cf moto do brasil eu espero que esse vídeo né tenha servido para você tirar suas próprias conclusões de tudo que você viu e também do desempenho dele nas trilhas nos vídeos que eu estou fazendo e colocando no canal para vocês se vocês não viram os vídeos que eu fiz de trilha dá uma sacada nesses vídeos anteriores aí que certamente vocês vão tirar suas conclusões e eu tenho certeza que vão gostar do que estão vendo beleza você está na turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil é pau papai